Uma pesquisa do IBGE mostra que o Brasil tem hoje capacidade de hospedar meio milhão de pessoas nas 27 capitais brasileiras. A tendência é de forte aumento, já que o país se prepara para receber a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Segundo a pesquisa do IBGE, em 2011, os estabelecimentos da rede de hospedagem no país eram, na sua maioria, hotéis 52,1%. Tinha em média 50 unidades de acomodação cada um. E 74 leitos por estabelecimento. O levantamento mostra que a capacidade total é de aproximadamente 554 mil hóspedes. E quatro capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte, concentram mais de 40% da capacidade de hospedagem no país. O objetivo da pesquisa é justamente esse. fornecer subsídios para que as autoridades possam avaliar esse fluxo extra de turistas se a demanda esperada está dentro da oferta que os municípios apresentam. De olho em grandes eventos programados para serem realizados no Brasil nos próximos anos, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, hotéis como este, de quatro estrelas, buscam melhorar o padrão de atendimento ao público. Por isso, reformas e construções não param na capital federal, no setor de hospedagem. Entre as capitais, Brasília tem o maior percentual de hotéis proporcional ao número de habitantes, 67,1%. Estão sendo construídos, nesse momento em que ficam prontos, até a Copa do Mundo, mais 4.600 apartamentos. Então, Brasília vai crescer 51% da sua capacidade hoteleira nos próximos dois anos. Os investimentos na infraestrutura ocorrem em hospedagens de diferentes portes, para abrigar visitantes de todos os bolsos. É o caso do Albergue da Juventude de Brasília. Com diária no valor de R$ 45,00 e bastante procurado por mochileiros, a unidade vai se preparar para a Copa de 2014. O nosso projeto é dobrar a capacidade de leitos. A ideia é que esses quartos se tornem quartos multifuncionais, para que depois da Copa a gente possa alugar para reuniões, para eventos, para grupos maiores que queiram vir. No Distrito Federal, tanto investimento na rede de hospedagem até 2014 deve se reverter em ganhos para empresários, turistas e para os 15 mil trabalhadores diretos do setor. Não só na quantidade de vagas que surgem, mas também na agilidade do quadro de funcionários, porque no momento em que você troca algum tipo de material, seja no piso, seja na parede, deixa, obviamente, toda a hotelaria com a aparência melhor, com a limpeza mais clara, mais vista. Então, todo mundo ganha.